Se levanta ele, né? Rapaz! Esse é grande demais. Não, você pegou a linha que o cara perdeu aí. Mas você fisgou ele. Vê se tá filmando. Tá. Vamos ver isso. Olha o bicho bruto saindo aí. Olha o goiano saindo daqui. Segura, peão. Rapaz, todo mundo pegando peixe. Isso aqui é bom. Vamos ver se agora ela vem. Tá chegando aqui já. É grande o bicho, hein? É grande o bicho. Isso aqui é a linha, ó. Vê se levanta ele, né? Rapaz! Peguei esse. Esse é grande demais. Não, você pegou a linha que o cara perdeu aí. Mas você fisgou ele. O cara perdeu a linha, você trouxe o peixe e trouxe a linha junto. É com boa e tudo. É com boa e tudo. É com boa e tudo isso aqui. Desse é grande, hein? É com boa e tudo isso. É com boa, né? Eu acho que é muito bom. Caralho, Zé! Olha que tamanho que o bumbum aqui, mano! Tá porra, mano! Eita misericórdia! Era a minha boinha, ó! Era assim? É! Ó de papo aí! Olha o que estourou a minha boinha aqui, ó! Beleza, aproveita e já pega ela, né? Não vai perder a boia, né? Não, vou levar! Com certeza! Estourou a minha boia e o bicho pegou! Até não tem farpa! Pega o bicho no colo aí! Só não deixa ele cair no chão! Aê! Segura ele firme! Segura pra sair no Youtube que senão não sai bonito, não! Coisa linda! Abraça o bicho, dá um beijo nele aí, pô! Eita! É isso aí! Parabéns! Rapaziada! A pescaria foi essa daí, ó! Pesqueiro perreão, pesqueiro top, hein! Tambaqui! Foi muito tambaqui hoje que nós pegamos, hein, pessoal! Essa massinha aqui, ó! Massinha aqui, ó! Massa fish! É top, hein! Pra pegar tamba! Tamba! Pega tamba bom, hein! É... Nós tava remessando de fundo! Bateu um atrás do outro, hein! Isso aí, pessoal! Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí! Obrigado pela sua presença aí! Obrigado pelo tudo aí! Tamo junto, rapaziada! Compartilha! Deixa o like lá! Tamo junto, rapaziada! Tchau, tchau!